Sincronizado, treinado e capacitado, mais conhecido como os Irmãos Shell. A tropa do Calamelo tá na pista, rapaziada. Sincronizado, treinado e capacitado, mais conhecido como os Irmãos Shell. Mano, eu juro por Deus. Lembra a história que eu falei que lá onde eu morava tinha as gangues dos cachorros? Era desse jeito que eles andavam, mano. É sério, pô. Se eles tivessem em braço, eles andariam com um fuzil. Eu não tô zoando, pô. Era um perigo aquilo ali. Era um perigo.